Pessoal, acho que a gente já explorou o suficiente aqui, né? A gente deu uma boa olhada aqui nessa área, então vamos simplesmente começar uma nova fase, né? Vamos pra cá. Aqui são 25 espátulas, a gente tá com 31 espátulas, então bem tranquilo, né? E a gente vai estar viajando pra Fenda da Pedra. Vambora! Fenda da Pedra Oh, Spongebob, I'm actually glad you're here, believe it or not. I'm glad I'm here too, Mrs. Puff. The robots have stolen priceless artwork from the museum. If you can return it all to me, I'll reward you with a golden spatula. Por que você quer todo esse artwork? Não se perguntar perguntas que você não está preparado para lidar com a resposta. Considera a artwork salvada, Mrs. Puff. Nossa Senhora, a Puff ficou meio boladaça aí, né? Mas tá aí, cara. Nova fase. Ainda é cedo pra dizer, mas interessante, né? Parada escura, estão ligados? É uma fase escura, né? Acho que é a primeira fase, assim, nessa pegada que a gente tá jogando, né? Uma fase mais dark, estão ligados? Uma fase mais... Sei lá, não tem tanto colorido conforme as outras fases tinham, né? A gente foi apresentar também um novo inimigo, né? Aquele inimigo ali que tá bem em frente, eu não sei... É como que faz pra enfrentar ainda, né? Mas vamos dar uma olhada, cara. Vamos ver, né? Nossa, essa fase é tão interessante que tem... tem abismo, né? Tipo assim, caiu, morreu, né? Deve ser isso, cara. Caiu, já era. O que que aconteceu? Cara, eu não entendi. O que que tá acontecendo que eu não tô entendendo, cara? Eu tenho que entregar alguma coisa aqui, será? Aqui, ó. Aqui é uma máquina de doce, né? Tá, esse é um robô soneca, o Bob Esponja deve evitar barulhos perto dele ou vai acordá-lo. Pra não andar furtivamente, mova gentilmente o direcional L ou aperte o LT. Tá, isso aqui a gente já sabe, né? É a mesma coisa do... dos tiques lá, né? A gente chega bem de boa, assim, nele. E bate. Beleza. Inimigo bem... bem tranquilo de estar enfrentando, né? Caraca, o bicho brilha, né? Ele é daquele tipo... daquele peixe que tem uma luzinha, né? Por cima da cabeça, não é ligado? Tá, são seis, né? Seis... Vamos até dar uma olhada aqui, cara. Olhem só, a gente tá na fenda da pedra. Fica localizado aqui no mapa, né? Tá, muito bem. A gente só viu o objetivo pra pegar a primeira espátula, que foi justamente da senhora Puffy, né? Ela falou pra pegar todos os quadros, né? Vamos embora, pessoal. Vamos lá, né? Vamos focar aqui, cara. Tem bastante coisa pra explorar, né? Vocês disseram aí que as próximas fases vão ser gigantescas, né? Nesse sentido. Então, bora explorar, cara. Eu vou tentar correr um pouco. Apesar de eu já estar enrolando bastante aqui nesse início, né? Eu vou ver se eu corro pra gente andar... Assim, consideravelmente rápido com a fase, né? Tipo assim, de fato, não fica algo saudável. Eu... Eu vou ficar demorando com as fases, porque acaba que a galera não curte, né? Acaba abandonando a série no meio e tal. Tá, que a dica aqui é se a gente andar devagar, não cai. E se a gente andar rápido, cai, né? Tranquilo. Tá bem de boa, né, pessoal? Ó, só andar tranquilão, ó. Segurando o LT, né? Ó, ali tem o amigo imaginário do Bob Esponja, né? O... O bolha lá. O que eu quero dizer, BobaBuddy? Para uma Boba, você realmente se torna a volta. Spongebob, os robôs estão plundindo o Museu Rockbottom, mas eles têm rompido a rua que está passando lá. Você tem que ser inteligente e encontrar outra ruta para entrar. O que se eu lutar todas essas fases e me enviar? Poderia funcionar, mas talvez ser desesperado seria mais rápido. Ok, ser mais rápido, cara. É para chegar para lá, né? Para ir para o museu que ele está falando, né? Inclusive, lá no museu, tem uma... É o local onde fica a espátula, né? A tal espátula que mostrou logo no início da fase, né? Vou tentar ficar coletando os objetos brilhantes, cara. O que vocês disseram demais que vai ser importante eu estar coletando, né? Observem que eu estou levando bastante em consideração a dica de vocês, né? Então, é bastante importante que vocês deixem. Principalmente se eu estiver fazendo algo de errado, né? Se vocês consideram que, tipo assim... Ah, eu poderia estar fazendo tal coisa melhor? Eu poderia estar buscando tal coisa? Vocês podem estar deixando aí nos comentários, né? Que eu vou, tipo assim... Ler e seguir a orientação de vocês, né? O que é isso, cara? É uma bomba? E eu, hein? Olha lá, é dessa bomba, cara. É um tipo de inimigo também? É uma bomba que vai atrás da gente? É isso mesmo? Bizarro, cara. É isso aí mesmo, né? A gente tem caminho para lá, cara. Muito caminho, hein? Muito caminho, pessoal. Vamos ver. Vamos para cá primeiro? Aqui a gente tem um teleporte. Vamos para cima aqui primeiro. Se der para avançar, né? Não vai dar, né? Está fechado. Tá, como não dá ali... Vamos para cá, então. Beleza. Aqui, aparentemente, a gente tem alguma coisa, né? Ao bem que vocês disseram que a fase ia ser bem grande para a gente explorar, né? Logo de cara. Aqui já dá para ver que tem muitos caminhos, estão ligados? E o problema não é ela ser grande, né? O problema é esse, cara. De ter vários caminhos que aí... Acaba me confundindo, né? Onde ir, onde não ir. Eu posso até mesmo ficar perdido, né? Tipo assim, no sentido de não me encontrar no mapa, né? Ó, beleza. Foi geral, né? Sai, robô. Qual foi, mano? O cara está nervoso. Ó, está aí, pessoal. A bandeira do Texas ali já simboliza que a gente vai estar acomodando a Sandy em determinada parte, né? Bora ficar atento, cara. Ó, estamos com quase 6 mil peças brilhantes e 6 mil é o necessário para a gente estar falando com os seus serigueiros para a gente ganhar uma espátula, né? Inclusive, eu tenho que ficar atento às meias, né? A gente tem 9, ó. A gente tem 9, cara. Com 10 a gente já consegue outra espátula com o Patrick, né? Vamos ficar atento nessa parada também, poxa. Bora pegar isso aqui, senão a gente vai morrer, né? Afinal, pessoal, o que tinha aqui de importante, né? A gente veio para cá e não tinha nada, né? Não tinha nada, assim, de extraordinário, né? Estão vendo? Acho que eu vou para cá, cara. Será que dá para subir aqui? Tem que ser com a Sandy, né? Não vai rolar, cara. Assim não dá, né? Estão vendo? Acho que eu vou ter que chegar aqui com a Sandy. Ah, não. Aqui é só para pegar a vida, né? Beleza. Tá, então... Será que dá para cair lá, cara? Na parte de baixo, lá? Diretaço, assim? Dá. Beleza. Dá, mas esse não é o caminho, cara. Definitivamente, esse não é o caminho correto, né? Nossa, tem uma coisa boa aqui de morrer desse jogo é que quando a gente volta, os inimigos aparecem de novo. Dá para a gente pegar mais objeto brilhante, né? Você já conhece o Sponginacor. Você já conhece o Sponginacor. Ok. Tava balançando, cara. Vambora. Só no stealth, ó. Engraçado que a ideia é que o bicho dorme, né? Engraçado. Um robô dormir, estão ligados? Tati-ting! Crack como um spring. Ok. O caminho lá abriu. Aquilo ali deve ser um... Um atalho para a gente estar voltando, né? Vamos ver aqui, ó. É. Beleza. Calma, bomba. Qual foi, mano? Vamos subir aqui rápido, ó. Destrói essa parada aqui antes que seja tarde, né? Eu estou abrindo caminho que eu nem sei onde é. Aqui para frente é, né? Olha, se a gente não for rápido, a gente se ferra. Entendi. Vamos, bomba Sponginacor. Não, meu amigo. Pula daí, meu amigo. Foi. Foi, foi, foi. Beleza. Deu certo, né? Quase que não deu tempo, mas foi. Ah, cara. Me ferrei, né? Ah, cara. Aí não dá, cara. Tem uns cubos quicando. Nem cubo, cara. É um cofre, mano. Como assim, velho? Será que eu perdi o tempo para fazer determinada coisa, cara? Eu estou perdidaço nesse mapa aqui, pessoal. Sendo bem sincero. É o mapa mais confuso. Certamente o mapa mais confuso até agora, né? De todos esses aí que a gente já jogou. Dá para quebrar o canhão, cara? Não dá, né? Dá sim, cara. Legal, mano. Não sabia, cara. Eu bati, tipo assim, pensando que não dá, mas deu, né? Ai, caramba. Eu esqueci que é a pimenta da dano, cara. Dei molinha ali. Tá, a gente vai poder trocar para a Sandy aqui, né? Tá, na teoria agora vai dar, pessoal. Vamos lá, né? Vamos ver aqui, cara, ó. A gente vai poder seguir para cá. Depois a gente pode seguir para lá, né? Não sei qual é o sentido de se balançar nisso, cara. Será que ela não plana o suficiente para chegar aqui, direto? Será que é por isso? É bem estranho, né? Tipo assim, sei lá. Tem uma meia para lá. Muito caminho, cara. Estou confuso, pessoal. Sinceramente, eu não estou conseguindo assim... Identificar onde é que a gente está no mapa, né? Eu já estou esquecendo, cara. Tá, a gente chega aqui. Beleza. Fiquei com essa dúvida, né? Cara, tem que lembrar que dá para fazer isso, né? Dá para a gente enfrentar de longe, cara. Estou dando mole, estou tentando bater e nem é necessário, né? Isso aqui vai para onde? Para lugar nenhum. Vai servir para a gente ir para cá, né? Beleza. Mano, é sério, pessoal. Estou confuso para caramba. Que mapa esquisito. Na moral, velho. Para que eu ativei isso aqui? Não vi nada. Não vi nada acontecer. Difícil entender, né? Aqui, volta para cá. Talvez é para pegar a meia ali, né? Do Patrick, cara. Dá, dá sim, ó. Dá sim. Dá bem tranquilo até. Peguei. Show. Temos 10, hein, pessoal. Já dá para... Quando a gente sair da fase... A gente fala com o Patrick e ganha mais uma espátula, né? Ai, caramba. Quase que eu caí. Calma. Boa, boa. Lá somos o cara, já era, né? Ah, será que agora o objetivo é ir para lá, cara? Direto? Será que é isso? Ah, porque tem um negócio para ela se agarrar aqui, né? Ah, acho que é isso mesmo, ó. Beleza. Show. Tá aí. Mas o problema é esse, né? Foi uma das espátulas de várias, né? Essa daqui tem outra, ó. Balançando até a espátula. Onde é que está essa, cara? Chegue ao museu. Foi o que a gente acabou de pegar. Viajar até o museu da fenda da pedra. O que vai ter no museu, cara? Será? Mas pior que eu estou deixando tanta coisa para trás, cara. Ó, é para lá que a gente tem que ir, né? Acho que eu entendi, pessoal. Calma aí. Ó, acho que a gente tem que se balançar para lá, de alguma forma. Está vendo que tem a espátula para lá? Então, vamos voltar tudo, cara. Vou tentar de novo, né? Ó, agora vai. Agora vai. Bem aqui, ó. Show. Então tá aí, pessoal. Mais uma, né? Essa aí está no papo também. A gente pegou agora o quê? Duas, né? Pegamos duas. Tem essa daqui das obras do museu. Vai ser complicado porque eu tenho que achar todos os quadros, né? E o problema é acabar vendo tudo num mapa assim tão louco, né? Tão escuro, tão cheio de neon, tão esquisito, né? Mas é aquela coisa. Eu vou tentar, né? Não garanto que eu vou conseguir não, mas vou tentar. Ó, o seu serigueijo está por lá. O que o seu serigueijo está fazendo lá? A gente pode tentar ir lá, cara. A gente não foi, né? A gente não tentou ir lá ainda. Ah, ela não chega. Tem limite, cara. Tem limite do quão longe ela vai voando, né? Ó, eu vou tentar quebrar um passo aqui do jogo, então, né? Não sei se ele vai deixar. Vou tentar cair aqui direto. Eu vi que dá pra escorregar para a esquerda, né? De repente tem alguma espátula dourada aqui mesmo, né? A gente avançando aqui nessa área. Será que tem? Essa é a questão, né? Cara, e eu não cheguei a comentar nada, né? Mas muito legal, cara. O esquema da... Ela usar uma ostra meio que pra surfar, né? Bem diferente. Cara, eu não sei nem pra onde é que a gente tá indo, mano. Não tô entendendo nada. De repente eu cortei uma baita parte da fase aí que nem era pra ter cortado, né? Ou se não era pra estar aqui com o Bob Esponja. Também pode ser, cara. E eu tô cortando... Eu tô fazendo uma coisa que não era pra estar fazendo, né? Ó, tem uma meia pra lá. Como é que eu vou chegar lá? Será que eu tinha que ter saltado enquanto eu tava descendo pelo tobogã, cara? Será que é isso? Ó, essas fases aqui são... São complexas, cara. Ó, aqui não tem nada. Tá, isso aqui vai pra onde, cara? Ah, é pra gente voltar, né? Eu não quero voltar, não. Eu vou pegar a meia ali do Patrick primeiro. Ó, beleza. Agora sim, cara. Onze meias. Não sei quantas tem na fase, né? Tem nove na fase. Tem muita meia, né, pessoal? Todas as fases tem meia pra caramba. Isso aí também vai ser outro grande problema pra gente conseguir tudo, né? Não sei nem se eu vou buscar todas ao longo do jogo, porque... É bizarro. É muita coisa, né? Ó, beleza, cara. Vamos avançar, né? Vamos pra cá, ó. Tá no Museu da Fenda da Pedra, né? Eu ia falar Fenda do Biquíni, mas é pedra. E aí, Barnacle Boy. Ah, tem que ser com o Bob Sponge, então, cara? Será que é isso? Ou será que eu posso passar com ela? Será que o jogo deixa passar com ela? É, se deixar passar com ela, vai ser mais quebrado, né? Porque a gente vai ter menos trabalho. A gente pode ficar pulando direto. Ó, ali complicou, porque não dá pra avançar, né? Ó, tem uma meia do Patrick ali embaixo, cara. Vocês viram? Ai, caramba. Boa, boa, boa. Ah, pessoal, eu tô fazendo... Cara, que legal, cara. O mural aqui, né? Nossa, ele vem só a arte do Bob Sponge, né? Com todos os personagens aí. Tipo assim, se a gente fizesse isso aqui com o Bob Sponge, seria mais difícil, né? Mas com a Sandy é bem mais tranquilo. Mas dá pra gente pegar a meia que tá aqui embaixo, ó. Ainda dá pra gente ir pra lá, né? Mara que a gente não foi ainda. Cara, o complicado é que ela não... Ela não consegue andar devagar pra... Pra fugir desses personagens aqui, né? Ó, tem uma espátula lá em cima. Mas pior que eu acho que eu vou ter que voltar, pessoal, depois. Porque se aquele carinha lá falou... Que ele ia falar com o Bob Sponge, é que fatalmente se a gente falar com ele com o Bob Sponge, vai ter uma missão específica, né? Sem ser essa daquela dali, né? Do quadro, essas coisas aí que a gente tá vendo. Ó, complicou, cara. O negócio aqui tá complicado, né? Fazer o quê? Tem que subir pra cá? Acho que é, né? Explode aí. Boa. Que isso, cara? Roubou do nada, não. Qual foi, mano? Cara, eu tenho que ir pra lá, mano. Foi. Beleza. Peguei mais um quadro, né? Três de seis. Agora, a gente pode ir pra lá, primeiro, né? Aí, se a gente for pra cá, a gente pega um atalho. Se eu conseguir chegar lá também, né? Tem isso, né? Não adianta eu querer chegar e não conseguir, né? Ó, beleza. Será que tem como voar pra lá direto e depois eu volto? Acho que sim, né? Ó, seria até melhor, cara. Foi até melhor, né? Cara, que legal, cara. Isso aqui realmente é um museu, né? E dá pra gente ver coisas, assim, personagens do Bob Esponja. É meio que como se fosse uma homenagem ao desenho, né? Quem sabe, cara? Tem vários elementos aqui, talvez... Artes conceituais, né? Por exemplo, pra esse quadro aqui. Coisas, assim, relacionadas ao universo do Bob Esponja, né? Realmente como se fosse uma homenagem, cara. Eu encaro assim, né? Como se fosse uma homenagem. Não sei se essa foi a ideia aí da galera que... Que desenvolveu o jogo, né? Ó, tem umas pinturas muito loucas aqui, ó. Ó as pinturas. O Patrick loucaço ali. Uma releitura do Plankton aqui também, parece, né? Não sei bem se é o Plankton, mas... Pode ser que seja ele. A gente tem outra meia lá em cima. Pra lá a gente também tem mais coisa, né? Cara, muita coisa pra explorar, mano. Muita coisa. Fase bem interessante essa daqui, né? Cara, é muita vantagem a gente não estar com o Bob Esponja aqui, cara. Eu realmente tô sentindo que eu tô roubando aqui, né? Tô meio que... Quebrando o esquema, né? O que será que aconteceu? Eu ativando aquilo lá. O que será que aconteceu pra esse lado, tá ligado? Eu ativei aquilo. E aí? O que aconteceu? Que eu não tô vendo diferença nenhuma. Ali tem outro quadro. Só se é pra lá mesmo, né? Será que é pra... Indo lá pra esquerda mesmo, a gente vai achar alguma coisa? Ó, pra cá. Só se for, né? Cara, o bom desses personagens aqui, que eu chamo de esquentadinhos, é que eles... Basicamente dão um objeto brilhante totalmente de graça, né? A gente precisa nem se preocupar. É só sair de perto que eles se matam, tá ligado? Ai, caramba. Calma aí, cara. Vamos por aqui mesmo, né? Vamos no seguro. Vai explodir geral aqui, né? Ó! Que isso. Cara, eu lembro que antes de a gente entrar nessa área aqui, a gente nem tinha 6 mil, cara. Antes de a gente entrar na fenda da perna, a gente nem tinha 6 mil objetos brilhantes. A gente já tá com 8 mil e pouco. Insano, né? Cara, olha o quadro ali, cara. Referências a... A obras reais mesmo, né? A pinturas reais. A pintura de reais. Será que não dá pra... Pra pular daqui direto, não, cara? Se bobear, até dá, né? Olha que legal, cara. Ó, certamente as casas mais mostradas no desenho, né? Do Bob Esponja, do Lula Molusco e do Patrick Estrela, né? Cara, na moral, sem dúvidas, um dos melhores cenários até agora, né? Bem legal mesmo. Achei legal essa ideia de... Que nem eu disse, né? Meio que homenagear o desenho, né? Ó, eu quero pegar isso aqui, cara. Peguei. Beleza. Tá, o que que faltou ativar? O que que faltou fazer que eu não tô conseguindo, que esse laser ainda tá ligado? Isso é a questão, né? Ah, aqui, pessoal, ó. Acho que é aqui que deve desativar o laser, ó. Não tinha visto que tinha essa parada. Dei mole, né? Poderia ter quebrado, assim, ter cortado o maior pedação... Se eu simplesmente tivesse ido lá primeiro, né? Dei muito mole, cara. Mas fazer o que, né? Vivendo e aprendendo. É isso que dá não conhecer a fase, né? Tô jogando o jogo pela primeira vez, aí acaba que eu faço... É certas coisas que não eram necessárias, né? Mas acontece. Agora sim vai dar tranquilo, cara. Tranquilaço, ó. Tranquilaço pra gente pegar a espátula dourada e já era. Beleza. Cadê? Essa daí era qual? Não, a gente tá na ordem, ó. A gente tá bem na ordem. Detenha os robôs saqueadores. A gente tá bem na ordem. Tá, beleza. Achei que a gente tava totalmente zoado, né? Tava totalmente fora da ordem, mas não, né? Cara, a questão agora é que eu tenho que ir lá pra cima, né? Eu não cheguei lá pra cima, mano. A gente perdeu alguma coisa lá, certeza. Vocês lembram que tava com o laser ali em cima? Ah, cara. E tem outra meia ali, né? Ainda bem que eu voltei aqui pra cima também, ó. Porque além daquele cano ali que parece que dá pra gente entrar, tem isso aqui, né? Tem a meia. Ah, show de bola, cara. Foram quantas, tá? Ó, só nessa fase foram cinco. Mandou bem, né? Tô pegando quase tudo. Agora que eu tenho curiosidade realmente de ver se tem alguma coisa ali naquele cano, né? Cano lá que não dá pra gente entrar antes. Ó, pra cá, no caso. 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 Obrigado.